Então galera, canal clandestino channel, diretamente da terra da tia Bete, é nós Baranei para os pedestres, eu tinha que virar aqui nessa aqui, mas não vou virar aqui não Aqui é O navegador manda virar aqui né, mas vamos ver a outra ali mais pra frente Por quê, por quê, por quê A loja é aqui embaixo aqui né, e é daquele lugar bem encrencado né E se eu virasse ali, a rua que ia dar lá na loja ia ser subindo né E eu tenho que pegar ela tipo descendo, pra bater de frente com o portão deles né Porque o lugar lá, pelo que eu vi aqui né, no Google Maps aqui, é bem ruim né É tipo aqui assim, no meio das casas e, acho que é aqui nessa rotatoriazinha aqui à esquerda Pegou o bico da calçada ali ainda né Tipo é uns lugares encrencados que eu vou falar pra vocês viu, o negócio é daquilo Valeu E ontem eu passei ali uns 15 minutos ali, quando eu tava parado, fazendo a pausa né Estudando aqui o mapa pra chegar nesse lugar aqui né Porque aqui tá cheio de restrição aqui né, não chegar sem ligar Se ligar, liga não sei da onde, não sei mais o que, não sei mais o que lá E faz isso, e faz aqui, não sei mais o que, titi, titi, tó 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 Aí a ruinha aí ó Masa a ruinha aí, sem ligar, não sei mais o que, titi, tó tó tí, tí a ruinha aí E faz isso, tó tó, tó tí a ruinha, tí a ruinha aí Mano vey Meg padj, né Deixa eu ligar de novo aqui Essa é a libera entrada 6x2 Ah, mas eu vou dirigir ou eu vou gravar no meu jardim? Direito, ok, ok, tudo bem Ok, graças a Deus Tchau Não pode entrar lá ainda não, tem que esperar A loja é lá embaixo, lá Vamos dar a rézinha aqui pra gente sair aqui do keep clear, né? Não, eu entrando achando que tava gravando, não gravou É incrível Não filmei a entrada Pode, troço desse? Mimi É que abimente rendies, não? Vamos ver o negócio aqui é a conta certinha A gente tem uma van ali, não vai dar não, viu? Deixa eu voltar lá Vamos fazer de novo? A porra da van ali atrapalhou meus cálculos, né? Eu achando que tava filmando a entrada Eu não filmei, não deu pra filmar Não deu O negócio não tava piscando Vamos, então? Tchau, viu? Sique que tá fazendo pra filmar A lot prayed e könnt-o e coloca mais lá para o meio lá que pelo menos aí dá para mim a mim mim a sair né já fica no jeito eu saí já sei lá soltar é uma cinta só para um palet e pronto a operação concluída um palet só agora eu fiquei puto que a entrada ficou massa mas não filmou achei tava piscando mas não tava mas teu jeito tem que fazer a saída e eu já parei no jeito e já de que fica bom para sair E aí E aí Tem um puta do negócio ali falando que não pode parar. O cara para bem ali em cima, né? Olha o banho aí. Olha a bandeira dentro do furgãozinho dele ali, dá pra ver, né? Bom, vamos ver aqui. A próxima já é mais pra fora aqui, né? Vamos colocar lá o código postal. Trinta e seis milhas daqui, até na próxima. Pô, é umas lojas que é foda, viu? Pensa num lugar encrencado. Meio tempo aí já vamos tomando mijinho de égua. Vai dar uma sacudidinha aqui pra ficar cremosinho. Tem gente aí que falou que tem que dar uma sacudida pra tomar o leite do Clancan cremoso, né? Sei lá, vai ser meio intenso. Ah, ruim demais da conta. Bora aí, Albânia. Mais encrenca pra chegar aqui do que a carga, né? Um palito só. Vamos aproveitar aqui o espaço. Máximo possível, né? A entrada é essa aqui, né? E eu vim lá reto lá de cima e desci, né? Ó aqui, como eu falei, não filmou, né? Ó aqui, tá? Muita calma nessa hora. Acho que aqui dá pra me virar lá. Vamos tentar? Se não der, a gente volta de ré. E vamos reto aqui. Olha aí, olha aí. Mas eu vou falar mesmo, viu? Agora tem que dar ré, né, jumento? Você viu o caminhão saiu lá atrás? Tem que chegar até aqui debaixo dele aqui, né? Foda. Aí, esse aqui foi inteligente. O cara calculou, viu? Lá de trás, lá. Pronto. Valeu. Valeu. Caralho, tem uns lugares que é massa, né? Tem uns lugares que é muito show. Agora que eu não sei pra onde que eu tenho que ir aqui, acho que eu tenho que ir pra lá, né? Navegador ou navegador? Vai me jogar em furado, hein, não, caralho? Passa, Tchê. Bora, bora, velo... Vap, vap. Que lugar de bosta. Nossa senhora. Vap, vap. Ha, 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 ha. A outra laveira tá voltando de rap E aqui não cabe nós dois Ah, eu acho massa de monstroço desse Ó A moé ainda estacionou ainda Caramba, a moé balizou ainda Pra aliviar pra gente E aí, tem um caminhão ali, ó Ainda tem um caminhão do lixo ali Ainda pra complementar E aí, agora fodeu mesmo Aí, oi É, ó lá Mais um dia movimentado A gente já pega ali a 20, né Já vai pro rumo pra fora da cidade, né Que a outra é um pouco mais na periferia Isso aqui é a área de Liuxan Curtiu já sabe Like pra fortalecer a amizade Dá nozinha com o destino Só de lágrimas da terra da Tia Beth Deixar aqui aquele beijo na bunda Se inscrevam no canal, você que não é inscrito É nóis E aí E aí Tchau